Bom, continuando com o estudo de 2 Coríntios, hoje nós vamos terminar o capítulo 3, terminar não, estudar ele inteiro, porque nós não começamos, foi o 2 que a gente ficou na metade. O capítulo 3, eu achei, estou ficando fascinada, porque a gente, criada na igreja, a gente escuta pedaços aqui e ali, mas quando você se dedica um tempo em se aprofundar um pouquinho mais, a gente descobre tanta coisa maravilhosa, e também eu acho que, dependendo da estação de vida que a gente está vivendo, a Bíblia é tão viva que ela traz para a gente aquela mensagem que a gente está precisando no dia certo, na hora certa. Então, essa mensagem de hoje eu achei muito linda, porque ela está falando que nós somos os representantes de Deus, e aquelas pessoas que, eu já tenho falado sobre isso, que se acercam a nós ou que cruzam o nosso caminho, precisam saber, não só pela nossa fala, mas pelas nossas ações, de quem nós somos embaixadores. Então, aqui Paulo hoje começa falando sobre carta de recomendação. Então, a gente, hoje em dia, já quase não precisa muito de carta de recomendação. Antigamente, eu lembro, até na minha adolescência, tinha gente que tinha que escrever mesmo carta de recomendação para colégios, para trabalhos, para diferentes coisas. E Paulo mesmo, várias vezes, quando ele mandava alguém, um dos seus seguidores, para uma igreja ou para outra, ele mandava essa pessoa com uma carta de recomendação. Por quê? Para proteger o povo, a igreja, contra as falsas doutrinas, contra os falsos profetas. Então, a carta de recomendação, às vezes, que a gente pede alguém para nos dar, ela vai dizer quem é essa pessoa e por que eu estou recomendando. E a mesma coisa acontecia com Paulo. Mas Paulo está dizendo aqui por que houve divergências, houve gente falando mal dele. A gente já viu isso nos dois últimos capítulos. Então, Paulo está dizendo que a igreja de Corinto e todas as igrejas da Ásia, ali onde ele estava vivendo, são a melhor carta de apresentação que ele podia mostrar. Porque eles são representação não só do que o Paulo estava fazendo, mas da palavra de Deus, do evangelho de Jesus Cristo. Então, eu vou ler alguns versículos aqui. Aqui diz assim, segundo Coríntios 3. Será que com isso estamos... Então, vamos ver. Ele está continuando. Vamos ver como é que ele terminou aqui o capítulo 2. Então, ele fala assim, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo por nosso intermédio e exale em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma, a gente falou isso na semana passada, do perfume de Cristo, dos que estão sendo salvos e dos que estão se perdendo. Para estes, cheiro de vida. Uns para cheiro de vida, outros para cheiro de morte. Mas quem está capacitado para tanto? Então, foi aí, baseado nisso que ele está falando. Quem tem capacidade para fazer isso? E ele estava dizendo que quem capacita não é o homem fazendo um esforço grande para fazer as coisas certas. não, é o Espírito Santo. Então, baseado nisso, ele continua o seu raciocínio. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Então, era como se ele dissesse, será que eu vou ter que começar tudo de novo? Lá do princípio, quando eu cheguei, ter que falar toda outra vez? Vocês já me conhecem? Vocês, a igreja de Corinto, são a minha carta de recomendação. Olha o que ele fala. Será que precisamos, como alguns, de carta de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo resultando do nosso ministério. escrita, não com tinta, mas com o Espírito Santo. Não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Então, por que ele fala isso? Tábuas de pedra, o que estava nas tábuas de pedra? Os dez mandamentos, né? A lei de Moisés foi dada por Deus a Moisés em tábuas de pedra. Então, Paulo está dizendo que essa lei que havia sido escrita lá no Velho Testamento e que os judeus respeitavam tanto? Aqui a gente pode ver que nessa igreja de Corinto tinha grande número de judeus. E, às vezes, eles tinham familiares ou amigos que ainda não haviam se convertido e isso os fazia confundir um pouquinho a cabeça. Então, de vez em quando, a gente vê que Paulo volta lá buscar no Velho Testamento a lei e dizendo a lei foi importante, mas essa nova aliança, o Messias que veio, ele veio oferecendo uma nova aliança, um sacrifício que foi feito pelo pecador, um sacrifício que abriu a porta para os gentios entrarem nessa família de Deus. Então, Paulo, ele não está descartando a importância de uma recomendação, porque aquela recomendação era importante. Podia chegar a qualquer um e aconteceu várias vezes. Paulo fez isso. Mas a carta foi escrita pelo Espírito de Deus. O Deus vivo. Não foi escrita num papel, mas foi escrita no coração. As pessoas creram na mensagem de Paulo. As vidas foram transformadas. Já falei várias vezes aqui. todas as pessoas que se encontram com Jesus têm a vida transformada. O Espírito Santo coloca no coração daquela pessoa o discernimento para entender o que agrada a Deus, o que é aceito na santidade de Deus. Lembra que, antigamente, só o sacerdote podia entrar na presença de Deus. Só o sacerdote. Tinha o templo, tinha o santo, o santo dos santos, e o sacerdote entrava com uma cordinha amarrada na roupa dele, porque, se ele não tivesse preparado, se ele tivesse pecado, ele caía morto. E, enquanto ele estava lá dentro, ele tinha que ficar andando para que os negócinhos pendurados na roupa dele fizessem barulhinho. Todo mundo sabia que ele estava vivo enquanto ele estava lá oferecendo sacrifícios e recebendo a mensagem que Deus estava mandando para o povo. Se parasse o barulhinho, é porque alguma coisa tinha ido errado e ninguém podia entrar para retirar o corpo. Então, eles puxavam a cordinha para tirar. Mas, o que aconteceu? Quando Jesus veio, esse véu do templo que separava essa parte santa foi rasgado de cima para baixo. Deus falou, já não existe mais separação. Jesus uniu. Jesus fez a ponte que faltava para que o homem tivesse direto acesso a Deus. E hoje, a gente vai falar muito sobre isso, sobre esse acesso direto de intimidade, de relacionamento pessoal que Deus quer com cada pessoa. É só a gente querer. Só a única coisa que Deus pede da gente é fé. Ele não pede para você ser caridosa ou fazer doação ou mudar de vida. Não. Ele entra e a mudança é feita de dentro para fora. A gente não precisa mudar. Um viciado em droga, em bebida, um assassino, não tem que parar para depois vir. Ele tem que vir se entregar a Deus e Deus no Espírito Santo dentro dele. Porque, gente, tem coisas que é impossível. Já falei aqui, pode ser o centro de reabilitação mais chique, mais poderoso do universo. Se a mudança não for feita de dentro para fora, é temporário. O único que pode transformar o coração e a mente do ser humano é o Espírito Santo. Porque vai ser uma transformação total. Paulo sabia bem que não foi ele quem escreveu essa carta que ele está falando. No coração, essa carta que foi a vida da igreja de Corinto. Ele está dizendo, ele não está dizendo, eu que fiz vocês cristãos, eu que vim aqui trazer para vocês o evangelho, eu sou responsável. Não. Ele estava dizendo assim, Deus me usou para fazer de vocês os cristãos que vocês são hoje. Eu fui um instrumento de Deus. Eu em mim não sou nada. Eu sou um vaso nas mãos do oleiro. Deus me enviou e eu me deixei ser usado por ele. Essa é a mensagem mais importante que Paulo está falando aqui. E olha que Paulo tinha o direito de receber elogio por tudo que ele fez de bom, por tudo que ele passou de ruim na vida dele, mas primeiro ele achava que ele nem merecia passar os sofrimentos que Jesus tinha passado. Ele se sentia privilegiado de sofrer por Jesus. Imagina, quantos de nós seríamos capazes de sentir privilegiados por sofrer por Jesus? A gente precisa apertar o cinto porque esse tempo está chegando. Esse tempo está chegando. A gente, os cristãos, parece, por mais que a gente saiba que nós somos maioria, a gente já está atuando como minoria. Viram lá naquela escola do Tennessee e uma mulher entrou lá e matou as crianças e umas duas professoras, totalmente um crime contra o evangelho, contra o cristão. Ali foi totalmente um crime de discriminação, de religião. E isso é só o começo. Por quê? Paulo e toda a igreja primitiva passou por sofrimentos. Por quê? Porque a gente não vai passar. O pessoal lá no Irã que morre fuzilado porque fala de Jesus. Então, a gente tem que estar preparado para sofrer por Jesus. Porque esse sofrimento por Jesus que a gente passar por aqui, a nossa glória vai ser ainda maior, muito maior. Então, Paulo continua falando da nova aliança e da velha aliança. ele vai fazer um contraste entre essas duas. Então, vamos continuar a leitura aqui no versículo 6. Então, Paulo está dizendo que Deus tinha capacitado a ele e os outros apóstolos para serem ministros dessa nova aliança. Moisés foi o ministro da antiga aliança, da aliança dos dez mandamentos, da aliança que Deus tinha feito. Eu estava escutando outro dia, eu acho que devia ter umas seiscentas regras que tinham que ser cumpridas na lei de Moisés. Era muito pesado, era quase, quase não, impossível de cumprir todas. Era uma lei pesada. E Jesus veio para fazer uma nova aliança com o povo. Não aliviou o peso da nossa responsabilidade, pelo contrário, mas ela aliviou o nosso coração, deu uma esperança maior, porque esse povo do Velho Testamento, eles não tinham esperança. A gente vai ver aqui que essa lei que eles tinham, ela simplesmente apontava o pecado. Ela falava o que estava certo e que estava errado, mas não dava uma esperança. E aí? Tá, eu quero agradar a Deus. E aí? O que vai acontecer depois disso? Eles não tinham uma recompensa por seguir a Deus. Naquela época de Moisés era chegar na Terra Prometida, era isso que eles queriam. Hoje nós continuamos querendo chegar na Terra Prometida. A nossa recompensa final vai ser na Terra Prometida, mas a gente já vive de uma maneira diferente, porque a gente não está dependendo daquele sacrifício anual de matar o cordeirinho, levar lá com a nossa família. Jesus foi esse sacrifício de uma vez só, né? Então, a carta da lei veio pela antiga aliança. Ela era boa em si, mas não nos deu o poder de servir a Deus voluntariamente. Era um mandamento, era uma obrigação que eles tinham. Eles não tinham um coração transformado, não mudava o coração das pessoas. Eles faziam simplesmente por obrigação. hoje nós fazemos, nós temos escolha, né? Antigamente, se eles desobedeciam, a punição vinha ali na hora, né? Lembra das histórias do povo no deserto? Era, pum, fominante, né? A lei aponta o pecado no coração do homem e traz condenação, mas a nova aliança, através do sangue de Jesus, produz justificação e salvação. Então, nós somos justificados pela fé, né? Paulo falou isso lá em Romanos 12, justificados sois pela fé. Essa é a nossa, o tema da nossa salvação, né? A nossa salvação vem pela justificação pelo sangue de Jesus, pela morte e ressurreição de Jesus. Aí, vamos ler o versículo 7, o ministério que trouxe à morte foi gravado com letras em pedra, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés. Lembram quando Moisés subiu para receber os 10 mandamentos? O rosto dele brilhava, porque a presença de Deus foi tão grande que o rosto dele brilhava. Quando ele desceu do monte com as tábuas, todo mundo ficou com medo, porque o povo sabia que a presença de Deus era gloriosa demais. Por que que Moisés podia chegar diante de Deus e não morrer e ninguém mais podia? Porque Moisés havia sido escolhido por Deus para essa posição. E essa lei que Moisés trouxe, ela mostrava o pecado e a separação de Deus dos homens, né? tendo simplesmente um outro homem para fazer. E o que que acontecia com essa lei? Com o rosto de Moisés? Olha só, não será que o ministério do espírito ainda é muito maior do que o espírito da lei? Do que o ministério da lei? Então, o que que quer dizer? A lei é quando Moisés descia do monte com... Acho que foram duas vezes que ele desceu do monte e o rosto brilhava. Passavam os dias, aquele brilho e se desvanecia. Era um brilho que não permanecia para cima. Mas com o Espírito Santo dentro de nós, essa chama está sempre acesa. Essa chama não se apaga. A não ser que a gente queira apagar essa chama, né? Porque é voluntário. A gente fala que Jesus é um gentleman. Lá em Apocalipse, ele tem um versículo que fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Apocalipse 3.20, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, Jesus não vai arrombar na vida de ninguém. Ele bate. Como é que ele bate? Alguém vai te falar alguma coisa, alguma coisa vai acontecer que vai te fazer lembrar de Deus, pode ser uma tragédia ou uma alegria, mas Deus não arromba a porta da nossa vida, do nosso coração. então, é voluntário. Essa é uma coisa assim, a coisa mais linda da nova aliança é que é a escolha, é a escolha nossa de servir ou não servir a Deus. O Espírito Santo residente em nós torna-se, então, para nós a lei escrita nos nossos corações. Então, Paulo quer dizer que essa lei foi escrita no nosso coração. Tem alguns versículos no Velho Testamento que fala eu tirarei o coração de pedra e te darei o coração de carne. Lá em Jeremias, Ezequiel, foi na semana passada que eu coloquei eles. Eu fui aqui. Às vezes, eu me passo nas leituras. Então, assim, várias promessas foram feitas. não quero mais esse sacrifício que vem só de mão suja que chega aqui, mas o coração está longe de mim. Vocês vêm aqui para cumprir uma regra, como muita gente que vai na igreja todo domingo só para bater ponto. O coração está longe, a mente está longe. Eu já fiz isso. Chegava na igreja, eu ia planejar a minha semana, sentar ali no banco, mas eu estava lá. Então, a gente tem que estar com o coração. não é só o corpo. A gente tem que fazer a nossa entrega total, com alma, corpo e espírito. Ele está em nós, o Espírito Santo está em nós para nos guiar e ser a nossa lei. Não tem melhor coisa. Davi, antes, no Velho Testamento, Davi já sabia que estar nas mãos de Deus era o melhor lugar. Quando ele pisou na bola e desobedeceu, teve uma vez, não só no Betis, Betis, aquele ali pisou na bola big time. Depois, de novo, já mais velho, ele mandou fazer um censo para saber quantos homens, quantos guerreiros ele tinha. E isso era só para o ego dele, só para ele ficar sabendo. E Deus ficou triste com ele. Deus não gostou dessa atitude de Davi. E Deus mandou o profeta lá e falou, olha, Deus não está satisfeito, ele vai te dar a escolha de três castigos. Então, acho que um era ser perseguido pelos inimigos por três meses, o outro, não lembro exatamente, mas o que ele escolheu eram três dias de pestilência. Aí ele falou, eu prefiro cair nas mãos de Deus que é misericordioso do que na mão de um inimigo que não tem compaixão. Não é assim que a gente fala com os nossos filhos? Eu prefiro que você aprenda aqui dentro de casa, comigo, te corrigindo porque eu te amo, do que você aprender lá na rua com pessoas que só vão querer tirar vantagem de você. Mas a diferença é que o nosso filho não sabe que a gente ama eles tanto assim e não entende que a gente está fazendo isso para o bem deles. Davi entendeu, reconheceu que ele pisou na bola e reconheceu que ele queria mesmo era que Deus punisse. Então, Deus fez, morreu muita gente, porque não foi só ele que foi culpado, foi todo o reinado, recebeu o castigo de Davi. Mas Deus, na misericórdia dele, quando o anjo estava chegando em Jerusalém para destruir mais gente, Deus falou, para, chega, já basta, já foi suficiente. Esse é o nosso Deus. Esse é um Deus que ainda quando a gente merece, ele fala, não, basta, já sofreu bastante. Quando a gente reconhece, quando a gente sabe que a gente pode confiar nele, pode confiar no amor, pode confiar na misericórdia, claro que ele é justo. A gente não pode esquecer disso. O povo só quer pensar que Deus é amor. Não, Deus é justo. não na minha justiça, porque a minha justiça, eu ia fulminar mais rápido do que muita gente, mais rápido. A justiça de Deus é perfeita. Porque ele não olha o momento, ele olha o que passou e ele já sabe o que vem. Então, Deus é justo. Ele é amor, mas ele é justo. Então, continuando, o Espírito vive e fica. E como, com essa vida espiritual, nós podemos viver além de Deus. Então, com o Espírito Santo dentro de nós, que vive e fica, que nos ensina, que nos corrige, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar disponível, eu tenho que me fazer acessível ao Espírito Santo. se eu começo a colocar regras, colocar barreiras, ah, não, isso eu não quero, não. A gente tem que chegar e se esvaziar diante de Deus. Deus, aqui, eu estou aqui. Eu quero que o Senhor tire tudo que não é seu, tudo que eu já aprendi, que eu acho que está certo ou que não está certo, ou as coisas que eu estou guardando que não vão edificar a minha vida. Eu te entrego. Gente, não tem lugar mais seguro para ninguém do que nas mãos de Deus. Não tem lugar mais seguro do que deixando o Espírito Santo controlar a sua vida. É, às vezes ele vai levar a gente por caminhos que a gente não quer ir. Eu fico vendo assim, tem pessoas que, que às vezes são missionários, nunca pensaram de viajar para um país em guerra ou um país que passa fome. E Deus chama. Eu acho que a gente já está meio velho para isso, então não tem perigo, não. Acho que Deus não vai chamar a gente para esse tipo de coisa, mas não. Mas ele vai nos chamar para alguma coisa. E sabe o quê? Às vezes é importante a gente sair da nossa zona de conforto para a gente poder apreciar as coisas que a gente tem. Sabe? Apreciar o Deus que a gente tem. Paulo quer que os irmãos de Corinto entendam que o ministério do Espírito Santo é mais superior do que a lei. Ele nunca descartou a lei, porque Paulo várias vezes ele volta lá na lei, ele volta no Antigo Testamento. É importante, foi importante para aquele povo, mas a lei e todo o Velho Testamento apontava para o Messias, apontava para aquela nova aliança que Deus faria com as pessoas. E essa nova aliança veio. E aí Paulo vai falar agora que essas pessoas viviam com um véu na cabeça e vivem ainda, muita gente, com um véu, como se tivesse o rosto tampado, os olhos tampados, que não conseguem ver, que não conseguem entender a mensagem do Evangelho. Aqui esse senhor, esse estudioso, eu achei interessante o que ele falou. Embora o Evangelho não venha ao mundo como veio a lei, com truvões, relâmpagos, porque quando Moisés subia, o monte balançava, tinha aquela coisa toda lá em cima, raios, truvões. No entanto, esse Evangelho chegou com o cumprimento de inúmeras profecias e eventos sobrenaturais também. O anjo anunciou o nascimento de João Batista, um anjo apareceu a Maria e anunciou o nascimento porque João Batista tinha pai e mãe. Maria era uma virgem, foi uma coisa extraordinária, sobrenatural, que aconteceu. Ela daria a luz a um filho por uma voz do céu, proclamando o filho unigênito de Deus. Quando Jesus foi batizado, a pomba veio, Deus lá do céu falou, esse é meu filho amado e eu estou feliz com ele. Então, houve coisas sobrenaturais a respeito de Jesus, mas os judeus não viram. E muita gente, hoje em dia, ainda continua não vendo. vamos continuar aqui. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Então, qual que é essa esperança? A minha esperança é na nova aliança. Eu não posso ficar agarrada na velha, porque Deus já havia mandado a nova. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem um resplendor que desvanecia. Aqui eu acho engraçado, por quê? Lá no Velho Testamento, fala que Moisés colocou o véu porque o povo não conseguia ver, não conseguia chegar perto dele, o povo tinha medo. Aqui Paulo está dizendo que, além disso, o brilho ia saindo e Moisés não queria que o povo percebesse que o brilho estava apagando. Então, Paulo está dizendo aqui, não sei se é a interpretação de Paulo ou se realmente tinha essa, sabendo que Paulo era um estudioso da palavra de Deus, da lei, então eu acho que ele sabia do que ele estava falando. Na verdade, a mente deles fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Então, o que acontece? Todo sábado, quando eles vão para a sinagoga e leem o Velho Testamento, eles leem Isaías, eles leem os versículos que falam que da cidade de Davi, Belém, vai nascer o neném da virgem. Eles leem todas essas promessas e não conseguem ver. O véu está tão grosso na frente deles que eles não conseguem entender que essa promessa já se cumpriu. De repente, um ou outro, é que nem uma pipoquinha que vão acontecendo assim, né? Alguém escuta... Eu fico tão feliz uma vez, hoje, quando esse rapaz veio aqui, ele é judeu, eu falei, ah, eu amo os judeus. Quando ele veio limpar o ar-condicionado, ele fala, você já foi lá? Eu falei, já, já fui, mas não é porque eu já fui lá, não. Eu amo porque eu sou cristã. Você é o povo, você é o povo de Deus, o povo amado de Deus, né? Então, assim, eu faço questão, quando eu encontro os judeus, eu faço questão de falar para eles. como eles são importantes, né? Na minha vida, porque deles veio o meu salvador, Deles veio a minha redenção. Aí, continuando, não foi retirado, porque é somente em Cristo que o véu é removido. Então, você pode ficar agarrando com um monte com um monte de outras coisas para chegar a Deus e vai continuar com o véu na frente do seu rosto até que você entenda que somente através de Jesus esse véu vai poder ser removido, né? Paulo estava mostrando que a esperança desse povo e a minha e a sua está em Jesus Cristo. Na nova aliança que ele veio trazer entre nós e Deus. A velha aliança restringia e separava os homens de Deus. Era muito pesado, né? Não existia proximidade do homem com Deus. Nenhuma. a nova aliança nos direciona a Deus e nos permite chegar diante dele corajosamente. Gente, é só através dessa aliança que nós podemos chegar a ele. Só através. Êxodo 34 foi onde tem a história de Moisés, né? É onde mostra a história que ele colocou o véu no rosto. Por mais glorioso que fosse o rosto radiante de Moisés, essa glória temporária se desvaneceu. Mas a glória da nova aliança perdura para sempre sem desvanecer. Como eu disse, a não ser que você deixe de buscar a presença de Deus. Deixe de desfrutar a presença do Espírito Santo dentro de você. Aí aquela luzinha que nem uma velhinha quando a serinha vai acabando. Ontem mesmo eu joguei uma vela fora que o paviozinho estava pequenininho e aí vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo, né? Precisa de mais de mais cera para que a luz brilhe mais. O pavio tem que estar lá dentro, né? E aí o nosso pavio, o Espírito Santo, ele tem que estar aceso constantemente na nossa vida. Aí vamos continuar. mas quando alguém se converte ao Senhor Jesus, o seu véu é tirado. Então, a única maneira, Paulo está dizendo, não tem outro jeito do véu ser removido a não ser pela fé, por uma conversão, por uma mudança. O que é converter? É deixar, se você está indo nesse caminho, você para e volta para trás. É mudar a sua direção, mudar a direção de vida que você está vivendo, né? Paulo diz que a maioria dos judeus da sua época não podia ver a glória do mistério. Não, peraí. Não podia ver a glória do mistério. O progresso dessa transformação acontece durante toda a vida. Eu perdi. Perdido no meu papel. Esqueci de botar número. É, está aqui. Então, ele vai continuar dizendo que a gente precisa, uma vez que a gente aceita Jesus, que a gente entrega a nossa vida para ele, existe uma transformação. Moisés continuou com seu relacionamento com Deus, mas ninguém mais podia se aproximar. Só Moisés se aproximava de Deus. O próprio apóstolo Paulo, um dia, teve o seu véu removido, gente. Ele tinha o véu cobrindo os seus olhos. E não era porque ele não amava a Deus. Ele era temente a Deus, mas ele estava preso à lei. Ele estava preso a regras. Ele não viu a glória da nova aliança. Foi até quando Jesus, o próprio Jesus se revelou a ele. E até hoje, o próprio Jesus se revela a cada pessoa que diz, eu creio, eu aceito. os judeus não são os únicos que têm o véu sobre os seus corações. Os gentis também têm véus. Às vezes, os nossos véus não são véus da velha aliança. São véus de tradições, são véus de preconceitos. São vários véus que a gente pode colocar nos nossos olhos que nos atrapalham de ver um trauma, uma coisa que você começa a achar que Deus não fez aquilo que você queria, então você completamente resiste. Alguém que teve um pai que foi um terrível, que foi, que maltratava, então começa a ver Deus como uma pessoa ruim. Pai, eu não quero nem saber de outro pai. Então existem vários véus que podem separar as pessoas, mas Jesus continua sendo a nova aliança. Jesus continua sendo aquele que pode remover qualquer que seja o véu. Quando alguém se converte ao Senhor Jesus, o véu é retirado. Jesus é mais do que capaz de remover qualquer. Gente, se Jesus transformou a vida de Paulo, lembram o que ele estava indo fazer? Ele estava indo levar uma carta para matar e prender todos os cristãos. Foi nessa viagem que Jesus transformou a vida de Pedro, ou de Paulo. E não importa qual seja a nossa viagem ou a viagem das pessoas que nós amamos, o Espírito Santo, Jesus Cristo, é totalmente poderoso para transformar. Aí Paulo continua, ora, o Senhor é Espírito e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Moisés não necessitava do véu para estar na presença de Deus, mas a glória da presença de Deus que transparecia através de Moisés fazia com que as pessoas ficassem com medo de olhar para ele. No Antigo Testamento, como eu disse, apenas os sacerdotes tinham esse privilégio. Com a nova aliança, que é o próprio Jesus, recebemos em nós o Espírito Santo. Gente, nós sabemos que a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma coisa só. Então, se o Espírito Santo está em nós, nós estamos em Deus, com Deus. Não precisa mais de intermediário. Nós vamos direto através do sangue de Jesus. Sabemos que eles são um. O Espírito, o Espírito que nos é doado sob a nova aliança, ele está conosco, ele está dentro de nós. Assim como Moisés teve liberdade de se relacionar com Deus sem o véu, nós também temos liberdade por causa da presença do Espírito Santo em nós, de nos relacionar com Deus diretamente. nós não precisamos de intermediários. Jesus é o nosso intermediário. Ele fez a ponte de ligação entre nós e Deus. Então, nós podemos chegar direto na sala do nosso pai. Precisamos nem de bater na ponta. Vamos direto correndo sentar no colo dele. E nem qualquer filha faz com o pai. A mesma liberdade que uma criança tem de entrar no escritório do pai, falar com ele qualquer hora, essa mesma liberdade nós temos diante do nosso pai. Por causa da grande obra do Espírito Santo em nós, através da nova aliança, temos uma relação audaz e liberada com Deus. Totalmente liberada. Temos liberdade de nos dirigir a ele a qualquer momento e em qualquer lugar. Não precisa de estar num templo, numa igreja, num quarto fechado, é gostoso às vezes, ter o seu momento sozinha com Deus ou na igreja ou num quartinho de oração. É bom ter o seu momento. Mas a Bíblia diz orar e sem cessar. Como é que a gente ora sem cessar? Estou dirigindo, lembro de alguma coisa, oh Deus, tem misericórdia, abençoa, oh Deus, me protege. Qualquer coisa. Eu chego no supermercado, ai Deus, me ajuda a achar o estacionamento pertinho. Bobeira? É bobeira. mas ele está, para que não? Por que não pedir? Deus não falou para pedir só as coisas impossíveis. Deus é o nosso pai. O progresso dessa transformação que acontece através da nova aliança acontece durante toda a nossa vida. A gente nunca vai chegar num ponto e vai dizer pronto, cheguei, já, estou totalmente transformado, regenerado, estou cheio do Espírito Santo, não preciso mais. Nunca a gente vai chegar nesse momento. A gente vai estar sempre de glória em glória. A gente vai ler o próximo versículo aqui. Cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. Olha o que ele diz no 18. E todos nós que já aceitamos a Jesus Cristo, que já tivemos a nossa vida transformada, vamos com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, segundo a sua imagem, e estamos sendo transformados com glória cada vez maior a qual vem do Senhor. Deixa eu pegar a tradução que eu aprendi isso, desde menina eu memorizei esse versículo. Fala assim, mas todos nós com a cara descoberta, refletindo como o espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito Santo. Então nós somos transformados de glória em glória. Como essas últimas palavras de Paulo enfatizam duas coisas, primeiro, esse acesso direto à presença de Deus, a presença que transforma a nossa vida, essa nova aliança, porque através dela é selada com o sangue de Jesus Cristo, que nós recebemos o Espírito Santo. Segundo, essa obra de transformação é realmente a obra de Deus em nós, não é você fazendo nada, se esforçando, ai não, um dia eu chego lá, um dia eu vou merecer. Não, você nunca vai merecer, nunca vai merecer, a gente nunca vai merecer. Enquanto a gente não falar, eu não mereço, mas o teu amor, a tua misericórdia me alcança e me traz para junto. Às vezes, quantos dos nossos filhos não merecem o nosso amor e a gente segue a mano? A gente quer eles juntos, a gente quer proteger, e esse é o nosso Deus, a gente não merece, mas ele nos ama, ele estende a mão, cada vez que a gente se afasta. Devemos simplesmente abrir o nosso coração e nos colocar em um lugar onde o Espírito Santo pode nos transformar. Ele fala aqui sobre o espelho, antigamente, o espelho não era como o nosso espelho hoje, que é tão claro, o espelho hoje, ainda mais esses que têm aquele lente de aumento, a gente vê o que não quer. Antigamente, era assim, simplesmente, era de cobre, era bem embaçado à vista daquele espelho. Então, Paulo está dizendo que o espelho que nós olhamos, aquele espelho embaçado, a glória vai ser muito maior. Esse era o espelho que Paulo tinha, ele não tinha esse que nós temos. Por isso que é importante a gente ver o contexto. Então, Paulo está dizendo que a glória de Deus ia além daquela vista através daquele espelho embaçado, que era muito maior, muito mais poderosa, a Bíblia nos encoraja a buscar a santificação. A santificação não é um privilégio de alguns ou um ministério de alguns. A santificação é um mandamento, é uma ordem de Deus para todas as pessoas que o seguem, para todas as pessoas que o amam. Olha esse versículo aí de Hebreus, diz assim, em seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Lá em 1 Pedro, no Velho Testamento, Deus falou várias vezes, eu sou santo, eu sou santo, prepara, santifica, purifica. Quando eles iam numa guerra contra os inimigos, Deus falou, santifica, prepara, porque amanhã vai ter essa luta, eu vou com vocês, mas você tem que se preparar. Então, a santificação não vem para a gente ficar lá sentadinha e ela aparece. Não, a gente tem que investir na santificação, a gente tem que buscar a Deus, a gente tem que estar em comunhão com Ele, comunhão com o Espírito Santo. Olha esse outro versículo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, por quanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Isso são mandamentos, não é sugestão. Isso é para cada um de nós, para cada pessoa que se diz serva, filha de Deus. Então, isso é para mim e para você. Eu coloquei para a gente terminar Gálatas 5, os frutos do Espírito, que eu acho que quanto mais a gente deixa o Espírito Santo agir em nós, mais a gente vai demonstrar o fruto do Espírito. Às vezes a gente fala os frutos, mas é o fruto, porque é um fruto. É uma pessoa cheia do Espírito Santo que exibe todas essas características. Então, esse versículo começa meio pesado, começa com as coisas que a gente não deve fazer. Então, mas é importante a gente saber. A gente não pode também ficar lendo só o que a gente gosta, porque a Bíblia tem o que é bom e tem o que não deve também, a gente não deve fazer. Então, aqui ele diz assim, digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne, deixa eu ver, pegar a outra tradução que é mais simples. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Lembra que eu já falei que a gente tem uma guerra espiritual? o que eu quero e o que eu devo? O que o Espírito Santo quer que a gente faça e o que a carne quer fazer? Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, se eu estou guiada pelo Espírito, o meu desejo vai ser fazer o que o Espírito Santo quer que eu faça. Mas se vocês são guiadas pelo Espírito não estão debaixo da lei. Ora, então vamos ver. As obras da carne, o que é a carne? É a natureza pecaminosa, a natureza herdada de Adão, que foi, recebeu o pecado de Satanás. Então, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto que, como antes, já adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, Paulo está sendo claro, mas aí ele fala, o fruto do Espírito é. Então, a pessoa que está cheia do Espírito Santo, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, difícil, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Para mim, a paciência e o domínio próprio são um dos mais difíceis, mais difíceis, mas a gente consegue com o Espírito Santo ao nosso lado, né? Porque os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Gente, a gente pensa, às vezes, que Paulo foi santo. Não, o santo único foi Jesus. O único que não pecou na história da humanidade foi Jesus. Único. Mas a gente sabe que através de Jesus nós somos purificados. Através de Jesus nosso pecado é redimido. A gente não precisa ter medo quando a gente se arrepende e chega diante dele. Então, Paulo, ele passou por provações, ele passou por tentações e pode até ter caído em algumas. Eu lembro que tem um versículo que ele fala, não sei qual carta que foi, que ele falou, o bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Eu viro e mexo eu estou fazendo as coisas erradas. Eu sei que eu não devo, mas viro e mexo eu estou caindo na tentação de novo. E não é assim a nossa vida. A gente sabe que tem aquela coisinha que eu quero mudar e viro e mexo eu vou e faço de novo. mas a gente não pode desistir. Não pode desistir. A gente não vai conseguir completar tudo isso aqui nessa terra. A gente só vai ser completo quando a gente estiver na presença do nosso Deus. Não sei se algumas de vocês tiveram a oportunidade de escutar aquela mensagem da Hélia sobre a morte. Gente, eu achei muito linda. Porque eu acho que a pior coisa que existe no ser humano é o medo da morte. sabe? Ela colocou de uma maneira tão linda que realmente eu acho que vale a pena se você ainda não teve a oportunidade de escutar. É 30 minutos, a mensagem dela não é muito comprida, mas vale a pena. Porque quando a gente sabe que a gente sabe onde é o nosso futuro e o que a gente vai ter, que a gente vai ser completo, que a gente vai ser inteiro, porque a gente hoje em dia está quebrada. Nós somos um vazinho quebrado, mas um dia esse vaso vai ser cheio para a honra e glória de Deus. Então, que Deus abençoe cada uma de nós hoje, que a gente possa estar contemplando a palavra de Deus, contemplando a nova aliança com o poder do Espírito Santo, que nossos olhos estejam desvendados, que nós com o rosto descoberto, que a gente possa estar de glória em glória, dia a dia, caminhando para um crescimento espiritual, para a glória de Deus. É esse meu desejo para cada uma de vocês, que cada uma de nós, cada dia a mais, cresça espiritualmente, busque a presença de Deus, tome posse dessa intimidade, dessa proximidade, dessa maravilhosa bênção que é o privilégio de a gente chegar direto diante de Deus. Graças a Deus que nos dá esse privilégio, graças a Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, uma semana abençoada para vocês.